E a gente já começa a edição de hoje falando sobre o ministro do TSE, Ricardo Lewandowski, que negou um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Yasmin Costa, chega pra cá, bem-vinda, boa noite, conta pra gente, qual foi a solicitação de Bolsonaro e por qual motivo ela não foi aceita? Oi Lívia, boa noite pra você, pro Daniel, pra todo mundo que tá com a gente. A solicitação feita pela defesa do presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição pedia para que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, fosse declarado suspeito durante um julgamento, que analisou que foi aquele julgamento que proibiu o presidente da República, a chapa dele, que inclui esse vice na chapa, que é o general Braga Neto, de usarem as dependências do Palácio do Planalto e também do Palácio da Alvorada para a transmissão das tradicionais lives. Esse julgamento ocorreu na terça-feira e durante a sessão o ministro Alexandre de Moraes, presidente ali do TSE, ele fez um gesto de degola que ficou ali, repercutiu muito no dia seguinte, principalmente esse gesto que o ministro fez. E aí a defesa do presidente da República foi ao TSE dizer que ele não era parcial nesse julgamento e precisava ser declarado suspeito, além de pedir inclusive a anulação do julgamento que proibiu o presidente da República de usar as dependências do Palácio do Planalto e da Alvorada. O Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, foi quem analisou esse pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro e disse que não. Pediu o arquivamento dessa ação apresentada pela defesa, disse que essa ação apresentada por Bolsonaro tem um único objetivo, criar um fato político com o reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral. Ricardo Lewandowski, na decisão dele, ainda disse o seguinte, que esse gesto que o ministro Alexandre de Moraes fez lá durante a sessão não teria nenhuma relação com o julgamento que estava ocorrendo e que isso foi muito noticiado pela imprensa. O que nós da imprensa noticiamos? Uma informação de bastidor, porque informação oficial não tivemos. Qual foi a informação que a gente teve ali de bastidor? Que esse gesto que o ministro Alexandre de Moraes fez com o dedo ali no pescoço seria para um assessor dele, que ele teria pedido ali uma informação para esse assessor. Esse assessor teria demorado para levar essa informação e ele fez esse gesto como uma forma ali de brincadeira entre os dois, que tem uma boa relação. Só que, e aí diante desse fato, causou toda essa repercussão, só que na avaliação do ministro Ricardo Lewandowski, não há nenhum motivo para declarar a suspeição do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Obrigado.